Bom, fala Carlão, continua aqui no Zootec 2017, nós estamos dentro do auditório geral do evento aqui, lotado, casa cheia, aqui do meu lado está o Celso Carreira, se tem uma pessoa que se confunde com esse evento, está o Celso. Celso, está bom querido, tudo bem? Chegou o dia, né? Viva eleito. Esse negócio é o seguinte, eu falo assim, data é como cartão de crédito, ela vence, ela chega, por mais que esteja longe. Celso, estou feliz, como é que está o evento? Vou falar até pertinho aqui, normalmente eu falo mais baixo. Pessoal, eu acho que o evento está muito acima da nossa expectativa, nós estamos muito contentes com o resultado, estamos só a rarmos, mas já deu para perceber que o pessoal já está parabenizando. Que maravilha! Então isso é motivo de alegria e se não fossem todos os parceiros, todas as pessoas que estão conosco nesse processo, a gente não conseguiu. Então eu queria aproveitar o nome da Carlão, para agradecer não só ao Carlão, que é um dos parceiros nossos, mas agradecer a todo mundo que a confiou e que está aqui com a gente hoje, é uma conquista de todo mundo. Muito obrigado! O senhor, deixa eu te falar, falar em conquista de todo mundo, aqui nas minhas mãos está aqui a primeira, a edição número 1 aqui da Zotecnia Brasileira. Olha que beleza! E eu nem posso falar muito que eu também me considero um pouco o pai dessa criança aqui. E aí? Que tal? O senhor agrada a revista? Ficou bom? O povo está satisfeito aqui? Ficou excelente, mais do que excelente. Ficou um documento, um registro, toda uma trajetória profissional, muita gente. E você sabe que eu estava conversando agora há pouco aqui no corretor com a Maria Tereza, que é editora de uma outra revista da Leite Integral, e a Maria Tereza estava me contando na história dela, que eu falei para a Maria Tereza, o seu case, que é a Zotecnia Brasileira, o seu case, eu quero colocar na edição número 2 da Zotecnia Brasileira, viu? Porque o que tem de case de Zotecnia Brasileira, bom nesse mundo do Larelo, parece que depois que comecei a mexer com vocês aí, a gente fazer isso, gente, o que surgiu de gente, que eu nem sabia que era Zotecnia Brasileira, foi um negócio impressionante. Eu acho que a grande chance de a gente fazer a revista, pela primeira vez, é a gente comentar e registrar essa história, né? Estava faltando um pouco desse registro, e agora nós já temos o veículo. Com certeza, sim, com certeza. Eu falo assim, até outro dia brincando lá na DSM, o pessoal da DSM veio falar para mim, o Túlio, que é o diretor de vendas, que é agrônomo. Eu pergunto ali, vocês contratam muitos zotecnistas aqui, aí ele brincou, e o Juliano Sabela, que é diretor de marketing, é zotecnista, ele brincando comigo e falou, Carlão, perdemos totalmente o controle. Querido Celso, super obrigado, sucesso para você, estamos juntos aqui, parabéns, evento extraordinário, casa cheia, aqui em Santos, Zotec 2017. Eu falei aqui com o Celso Carré, que é o presidente do Egito. E se fala Carlão, vai ficando por aqui.